Opa, eu não moro? Vou pela Alemanha, vou pela Alemanha Não vai dar mano, como é que vamos fazer? Traga aí Jim E tem castro aqui também Tá nas escadas aí? 5 segundos Tá nas escadas Ataca! Ah, bem! Eu tive essa fantástica Os caras não têm de conectar nenhum Estão à volta Estou a Twitch, Drone? Opa, a gente está aqui, então... Twitch morta? Eles não arrancam, mas... Eu e o Freya, eles estão aqui Os caras estão aqui Tem gente na clara, né? O que é que tem? O que é que o que é que vai fazer? O que é que ele vai fazer? Os caras estão aqui Eles estão aqui Os caras estão aqui Eu acho que não existe Minha C4 lá embaixo, se eles droparem Exploda Dropo Onde? Onde? Todos meus filhos na vida Todos meus filhos na vida Todos meus filhos na vida Hehehe Tá um conector Rapel Tá dentro Ih, mas Tom nem sabe como Vê câmeras, vê câmeras Tá dentro, não vê Vê Como é que estes gachos passam, cara? Como? Vai entrar, vai entrar A4 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 Ataque de reenforços Sabes onde tenho que pôr para reenforçar bem? Olha, vais pôr aqui alguma coisa Ok Agora Não, não conto aqui Não, eu posso ir para essa mano Pode ficar ai, a gente tem que ver a gente Abre o ato por frente Maverick morto Que tiro, que tiro Deixa eu ir puxar O cara já não pode puxar Bula, BB cá está duane Já está dentro Oi Ah, não está aqui, 5 minutos Boca comigo Já brigam, esquece, esquece Já brigam Falta o T-C4, pode usar Está atrás da bancada Não está cá ninguém Não, tu não viste deixar passar É para ir a mina Não, não passou, não passou Eu basei Vem para lá Vou até a casa banho Não, não, não Está tudo Parabéns-os agora E aqui Pusam ele ali também Olha, fizeram uma clemonde fora da janela Dispeltas na janela Tem uma granada Tem uma granada As carnadas... As carnadas passam para o outro lado O drone ficou ali, é excelente Está à esquerda da janela Espera aí, está ali um drone Foi? Está ali Tudo bem? Tetscher está morto Tudo bem Cuidado, cuidado Não dá uma pica à janela Aí, está maluco esse cara O cara é 2 Tem que ir? 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 Tem que ir, tem que ir Está ali, está ali Bando Está um, está um Tem que ir? Tem que ir Tem que ir Tem que ir Está atrás, o deck Está morto Tem que ir Está à direita Está morto Vou ir para baixo Tem que ir? Tem que ir? Não O bandido está lá Olha o bandido O bandido está... Bota, bota Estou para trás Estou mudando, Max! Pode estar no corredor e olhar para a janela E vai Vou marcar Está a ver a seguradora O que é que estava por trás desse... Está aqui um laser, não sei se é o vosso... Ok, podem ir, podem descer, podem descer, podem descer, podem ir... Isto nem sequer está reinversado, essa parede, caraças... Dá-lhe, Zofia, dá-lhe Zofia... Eles já me viram o meu drone... Tem um à esquerda, vocês... Tem um à esquerda, vocês... Eu abri a main-dog... Eu abri a main-dog... Eu abri a main-dog... Afasta-te, afasta-te... O que é isso? Eu abri a main-dog! Você pode fazer isso... ites ochre! Eles são afastos? Temos a savageidade've burned-f1... Tem outro f1... Aśle originally desculpa! O que é que eu derapZZ running-f1 Eth нал車... Ficou para trás, o Bruno está de save. Olha para isto. Vai salvá-lo, vai salvá-lo. Está aí? Está morto? Está estando bem. Estão por onde de garagem é a nossa supostana. Mute. Vem. Estão escadas. Diz-se que venham rápido para a janela. Oi, me favela, vê lá isto. Eu não há favela. Estás no meu ponto, ouviu? Não, não, eu estou vivo. Ah, ok. Espera aí. Espera aí, Fred. Vou-te dar o... vou-te dar uma porta. Naquela porta outra vez, vou-te dar um ângulo. Acabei-te reverendo. Estamos todos a perto. Eu não estou. Estão nas escadas. A Val que também está lá, vê o flank. Vê o flank das... Sim, sim, eu estou a ver, eu estou a ver. Podes arriscar, Claudio. Eu vou mandar flash, espera aí, não tem já. Ah, como isto não foi uma kill, mano. O gajo deve estar acessor. Diz-se de alguém indo a essa janela. É o dock. Tem uma esquerda, vocês. Vai, vai, vai. Vai plantar lá atrás. Vai, 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 vai. Corre, corre. Vejo errado, fala. Levanta-te, levanta-te, Bruno. Tu consegue levantar. Espera, calma. Estava a sair da janela. Não, não podias. Não lembrar. Cláudio. Faz, faz, rapel. Por favor. Ah, não. Não era isso aí para frente. Ah, apesar que era isso, por favor. Também lá. Também lá. Também lá. Estava puxando? Não, não, não. Não, não. Não, não. Estava puxando. Estava puxando. Estava puxando com o True. Estava puxando com o True. Estava puxando com o True Karimont. Arturias. Estava puxando colaboração. Estava puxando um Miguel. Estava puxando um Diego. Estava puxando o debugado. Estava puxando. Estava puxando um Miguel do Gun Cadera. Estava puxando um Miguel Dr. Espera, podias ter aberto lá em cima Tira, está morta, estou apontado Vamos chegar Está voo, está voo, Dream Está voo Já abriam lates Estamos bem para questionar o objetivo, não é para nada Tens a IQ a vir aí, Bandit Sim Bem, não está mais um plano Jesus, que isso Está na 8 Está na 8 Está na 8 Está na 8 Quisou uma merda Foi enxugado Um 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 Um